Oi, gente! Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Com vídeo longo pra vocês. Eu estava trabalhando na cidade, não estava tendo tempo de ficar aqui na roça pra mim poder estar dando continuidade nos vídeos aí pra vocês. Mas agora a gente está na roça de volta. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem acolhidos. Desculpa aí pela demora de vídeos longos pra vocês, mas vamos dar continuidade. Hoje aqui na roça a gente trouxe quatro mãos de milho pra gente poder fazer uma pamonha. E aí a gente já está começando, né? Cortar o milho pra gente poder tirar a palha e ter todo o processo de triturar o milho. Então, pessoal, pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal. Compartilha aí o nosso canal com um amigo que gosta desse tipo de conteúdo, gosta dessa baguncinha de fazer pamonha. A gente vai ficar muito feliz e muito agradecido. Amém? Música 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 Gente, penso tanto que uma maquininha dessa ajuda a gente. Teve um dia que o prefeito aqui de Acreuna, o ex-prefeito, ele deu uma roça de milho pra população pegar. E nesse dia, eu fui lá buscar o milho, achando que eu tinha pegado quatro sacos. Quando eu despejei o milho aqui no chão, tinha seis sacos de milho, gente. E aí, só eu e o José Augusto pra poder mexer aqui esse milho, porque as meninas estavam pra Rio Verde. O Carlinho, mas o Gustavo também não tava aqui. E aí, acabou no fim, que a energia aqui de casa acabou. E vai eu ralar esse milho na mão. Aí, quando foi umas nove horas, graças a Deus, a energia voltou. Eu terminei de ralar o milho na raladeira. Só que aí, eu tive que guardar a massa do milho no freezer pra me mexer no outro dia, porque já estava ficando tarde, eu tava cansada. E uma dica pra vocês, eu guardei a massa no freezer pra me mexer no outro dia. E no outro dia, ela ficou perfeitinha. Ela só ficou mais consistente. Mas ficou uma beleza. Fiz as pamonhas normal e ficou uma delícia, gente. Então, uma máquina dessa de moer milho, de triturar milho, é uma mão na roda pra gente que gosta dessa bagunça aí de fazer pamonha. E vocês, vocês ralam milho no ralador manual ou no ralador elétrico? E vocês, vocês ralam milho no ralador? 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 E gente, agora a gente vai jogar a gordura quente aqui na massa Pra dar uma pré-cozida aqui na nossa massa Então tem que ser de duas pessoas, gente Pra gente poder não ter acidente Olha aqui E agora a gente mexe Até a gordura misturar em toda a massa A gente tem que ter com muito cuidado Porque eu sei que aqui dá queimado no terceiro grau Nessa panela a gente tem aproximadamente 4 litros de óleo Pode ser usado banho de corpo Mas como a gente não tá tendo aqui agora Não dá o óleo mesmo 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 O óleo mesmo Não dá o óleo mesmo Não dá o óleo mesmo Tá o óleo mesmo fechando e colocando lá no fogo. Aí a gente acerta o açúcar. Na hora que ela for cozinhar lá no fogo, o açúcar sai um pouco na água. Pega o sol lá pra mim. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Gente, agora eu vou fazer os copinhos e vamos fazer a tamanha de doce. Como o meu milho era menorzinho, então a palha ficou bem pequena, não ficou grande. Agora eu tenho que me virar aqui pra me fazer uma tamanha bonita com a palha que eu tenho. Aí eu tenho a liguinha vermelha, que vai ser da de doce, a de sal e a azul que vai ser da de sal. Aí eu vou ter que me virar no fundo aqui pra me fechar essa palma. Meu milho tava muito pequeno. Ó, até que saiu bonitinho, ó. Ó, tá bom. 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 Ó. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu coloquei alho, sal e pimenta No meu pilãozinho E vou temperar agora as pamonhas de sal E aí eu coloco todo o tempero Mas depois eu termino De acertar o sal dela E aí pra acompanhar A gente tem a linguiça de porco O giló, o queijo E o cheiro verde Pra poder ficar Uma pamonha moda Aqui a gente gosta bastante Fica uma delícia, gente Olha só pra vocês verem É linguiça Corresponde, cara E aí E aí E aí Isso vai amargar Não vai Agora tenta sempre Só virar? É, você pega mais lá aqui dentro É, você pega mais lá aqui dentro É, você tem que ir a doação, pega mais lá dentro É, você pega mais lá dentro É, você tem que ir a doação, pega mais lá dentro É, você tem que ir a doação Obrigada. 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 E, gente, aí eu tava tirando a pamonha de sal do fogo, já tava pronta. A de doce já tinha cozinhado, já tava numa bacia em cima da mesa. E aí a gente foi tirar a de sal, porque já estava no ponto. A gente já terminou, já era a noite, porque é bom a gente fazer pamonha sem pressa, né? E é claro que a nossa janta foi pamonha, viu, gente? Não deu tempo de fazer nem janta. Mas é sobre isso e está tudo bem. E aí, graças a Deus, a gente já estava no fim, pra gente poder descansar e saborear uma pamonha deliciosa feita na roça, viu, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou por dentro. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aí a nossa pamonha de sal com queijo, com linguiça e giló. Ficou uma delícia dar água na boca, viu, gente? E já peço pra vocês também, gostou desse vídeo, pessoal? Deixa seu like, ajuda aí a fortalecer o canal, pra gente poder voltar às visualizações normais. Que a gente ficou muito tempo sem postar vídeo longo aqui no canal, né? Só vídeo curto, só shorts. Mas é isso aí, venho trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de muitos que vão estar aqui, mostrando aqui na plataforma. Um beijo no coração de vocês. Fica todo mundo com Deus. E obrigada por nos acompanhar até o fim, gente. E aí ficou a nossa pamonha. Olha só que delícia que ficou, pessoal. Olha, com bastante queijo, linguiça, giló. A verdadeira pamonha, a moda. Deixa aqui nos comentários pra mim saber se vocês gostam de pamonha de sal ou pamonha de doce. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.